No tag de volta e galera vamos pra mais um vídeo, isso mesmo gurizada, é um pouquinho tarde aí Mas vamos pra mais um vídeo aí, falar sobre Grêmio, falar sobre as informações do dia Infelizmente eu não consegui trazer mais cedo, o vídeo vai estar saindo acho que quase meia noite Quase terça-feira, mas enfim, antes de começar o vídeo, eu quero lembrar que o vídeo é patrocinado aí pela OneFootball O melhor aplicativo de futebol, onde vocês conseguem ver todas as notícias em tempo real do que está acontecendo com o Grêmio E qualquer time do mundo, e obviamente vocês também conseguem acompanhar os jogos e as tabelas direto pelo teu celular Cara, seja Android, seja iOS, né, iPhone, então baixa aí pelo link que está na descrição ou pelo QR Code que está aparecendo aqui em cima Beleza? Vai lá que é de graça e tanto pra Android como pra iPhone, já falei isso né, mas vai lá mano, baixa que o bagulho é bom Vamos lá então, gurizada, falar sobre as primeiras notícias de hoje, né Hoje me pega de surpresa o Grêmio indo atrás de um novo lateral direito, né, já que o Grêmio já tinha dois laterais agora, né, com o Edilson e com o Orejuela Que foi recentemente contratado, porém o Grêmio resolveu liberar o Orejuela O Grêmio então encaminhou a contratação com o Rodrigo Ferreira do Mirasol, jogador de 26 anos apenas Que chega por empréstimo até o final do ano aí, pra disputar posição na Série B com o Edilson e iria ser com o Orejuela, né Porém, apenas com o Edilson agora que vai disputar a posição, já que o Orejuela foi aí liberado pelo Grêmio, né, liberou o Orejuela para procurar aí Um novo clube, né, que vai, primeiramente vai para o São Paulo, né, que é o clube que tem, que é dono dos direitos e dono do jogador E aí ele vai poder procurar um novo clube se não ficar no São Paulo Então o primeiro clube que já procura, né, já está observando aí, o Orejuela é o próprio Atlético Paranaense Então o Orejuela não é mais o jogador do Grêmio, vai voltar para o São Paulo, que vai, com certeza, ser liberado para ir para o Atlético E o Grêmio aí contrata agora por empréstimo o Rodrigo Ferreira do Mirasol até o final deste ano, beleza? Beleza? O Tricolor vai arcar aí com 100% do salário do jogador, que deve desembarcar em Porto Alegre aí nos próximos dias E o contrato aí com o clube paulista vai até maio de 2024 E com o Grêmio, obviamente, o empréstimo até o final deste ano, final da temporada, beleza? Outra informação, o Grêmio deve ter Thiago Santos no Grenal Isso mesmo, cara, vamos ter Thiago Santos para o Grenal Por que, Notec? Por que que a gente vai ter o Thiago Santos? E por que que ele não vai continuar com o Vila Sante e com o Bitelo? Então, o Thiago Santos vai substituir o Bitelo O Bitelo, desculpa, o Vila Sante Ele vai substituir o Vila Sante O Thiago Santos entra no lugar dele porque o Vila Sante vai estar aí na seleção paraguaia No qual ele já foi convocado e deve jogar agora nas próximas semanas Na próxima semana não, no próximo final de semana Então, Vila Sante sem jogar e Thiago Santos no lugar Isso aí me dá um negócio, mano, me dá um negócio Porque, né? A gente abriu o 3 de vantagem, que bom, né? Que bom que a gente vai ter essa vantagem aí Mas eu tenho medo, cara Eu tenho medo ali com o Thiago Santos no time Eu tenho muito medo Mas vamos acreditar aí que ele não vai fazer tanta cagada assim Porque cagada a gente sabe que ele vai fazer Agora, tomara que não seja tanta, né, gurizada? Então, dia 24, gurizada, dia 24 Na quinta-feira Tem jogo da seleção paraguaia, né? Ele já vai agora Ele vai antes, né? Por isso que ele não vai conseguir jogar pelo Grêmio aí no dia 23 Que é o jogo do Grenal Beleza? Só pra vocês ficarem cientes aí Ah, mas não tem jogo do dia 23 do Paraguai Mas, cara, ele tem que viajar Tudo mais, concentrar pro jogo e etc Aquelas coisas todas que sempre acontecem Com os jogadores que vão pra seleção Beleza? TJD do Rio Grande do Sul Aplica multa ao Inter Por atos no Grenal adiado E o Grêmio é absolvido de duas acusações Então, o Inter vai ter que pagar 150 mil reais Por ataque do torcedor ao ônibus do Grêmio E também do arremesso de cadeiras na torcida visitante E o Grêmio é absolvido aí por arremesso de cadeiras E de injúria racial Que também haviam sido denunciados, né? Acusados por conta das músicas Que também já foram alteradas e tudo mais Tudo resolvido Basicamente é isso Punição pro Inter De 150 mil reais Por conta aí Da pedrada No jogador Vila Sante Beleza? Ó O primeiro Teve dois fatos julgados, tá? O primeiro fato A ser votado foi A responsabilização do Inter Pela pedrada contra o ônibus do Grêmio Por unanimidade O Inter foi condenado A pagamento da multa de 100 mil reais Por deixar de garantir segurança Ou tornar providências Para prevenir As desordens E o segundo fato Foi o arremesso das cadeiras Entre torcidas do Inter e Grêmio No mesmo dia 26 Houve divergência entre os auditores Mas por maioria de votos O Inter foi considerado culpado E com uma multa de 50 mil reais Já o Grêmio acabou absolvido Por falta de provas Que torcedores do Grêmio Teriam jogado cadeiras Então Juntando esses dois fatos O Inter tem que pagar 150 mil reais de multa E o Grêmio Nada Beleza? Por último, gurizada Acho que é a informação Que mais vai pegar E vai ter polêmica Tá ligado? Que é o Luan no Grêmio Que? Como assim? Meu Deus, de novo? Que isso? Não Luan Luan Aqui ó Lembra isso aqui Lembra isso aqui Não Que que é isso? Então A diretoria do Corinthians Procura interessados em Luan O Meia não agradou aí Vitor Pereira Nos primeiros treinamentos E o clube tá procurando Clube disposto, né? Que queiram arcar Com os custos salariais Ou então até vendê-lo Em definitivo Ou emprestar Ou vender O jogador Pra algum time E aí Que surge O Luan É um jogador Muito querido aqui no Grêmio Um jogador que tá sendo pedido E muito Tô até falando aí Ah, você já trouxe Edilson Por que não traz O Luan também? Traz o Luan É mais novo Ele, cara Jogou muito aqui Ele pode se recuperar Aqui no Grêmio É uma série B Eu acho que seria O melhor cenário Hoje Eu Cara Hoje Eu apoiaria a volta do Luan Me julguem, tá? Me julguem Mas eu acho que o Luan De todos os jogadores Da posição Que passaram pelo Grêmio Desde que ele saiu Nenhum conseguiu fazer O que o Luan fez E hoje Numa série B Eu acho que ele conseguiria Se sobressair Eu acho que ele conseguiria Sim Dar a volta por cima Eu acho que ele conseguiria Mostrar o seu valor E mostrar aí Que ele tem futebol E que ainda consegue Trazer isso ao Grêmio Minha opinião, tá? Gurizada Minha opinião Gurizada Então comenta aí Quero saber a opinião de vocês Quarta-feira Grenal Vou estar na arena Vou lá no Gramado Leste Espero que Quem estiver Pelo Gramado Leste Ou pelos arredores da arena Venha em mim ali Pede pra tirar uma foto Trocar uma ideia Qualquer coisa, mano Eu quero Eu quero muito apoio Carinha aí de vocês Pra gente Trocar uma ideia Tamo junto Um grande abraço Pra vocês Deixa o likezão Te inscreve no canal E agora eu vou estar jogando A Libertadores de 2018 Com o Grêmio No PES 2017 Então vem pra live Na buia.live Barra notem Tamo junto Gurizada Grande abraço Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau